Tivemos nessa quinta-feira um The Crew Showcase e o primeiro de vários que ainda terão este ano e eles falaram sobre The Crew 2 e The Crew Motor Fest e neste vídeo eu vou trazer tudo que foi falado sobre The Crew 2 e a primeira coisa que a gente descobriu é que a temporada 9 chegará na próxima semana trazendo de volta um dos meus eventos favoritos que é o American Legends serão quatro novas histórias que estarão relacionadas a The Crew Motor Fest Uma outra coisa é que teremos uma nova série Live Extreme e novos veículos eles não mostraram todos os veículos mas podemos já ver um Audi RS3 Sportback não dá pra ter certeza do modelo mas é um modelo novo, provavelmente 2022, 2023 e na capa da temporada 9 tem uma versão especial do Nissan 300ZX E falando em temporadas eles informaram que The Crew 2 terá temporada só até novembro isso é bem mais do que tinha sido especulado era dito que o jogo seguiria até junho com conteúdo porém eles disseram que o jogo ainda terá atualizações e conteúdo depois só não vai ter aí o sistema de temporadas que vai acabar então provavelmente a temporada 9 é a última do jogo apesar disso o jogo não vai morrer e isso tem a ver com a maior novidade que chegará na próxima semana que é o novo modo criador de pistas nas imagens é possível ver a criação do grid de largada e da linha de chegada com até 300 checkpoints na corrida você pode escolher o nome da sua corrida também existem vários tipos de imagens que você pode usar como capa da sua corrida desde bioma, cidades, playground e tipo de terreno também a opção de escolher o clima e o horário, inclusive um minuto e se vai ter pedestres e animais ou não durante o trajeto que você quer na corrida pelo que foi mostrado infelizmente não teremos objetos para colocar na nossa corrida eu espero que tenham, porque isso vai expandir ainda mais o que os criadores podem fazer provavelmente com o fim das temporadas este novo modo criador vai manter The Crew 2 vivo ainda por muitos anos e não duvido que eles ainda melhorem esse recurso independente disso, no futuro o foco ainda será The Crew Motor Fest mas é muito bom que a Ivory Tower e a Ubisoft ainda estejam de olho nesse jogo que divertiu e ainda diverte muita gente você ainda joga The Crew 2? e diga aí nos comentários se você gostou das novidades para mais notícias dê um like, se inscreva no canal até a próxima, tchau! Tchau, tchau!